Esta transmissão é patrocinada por Iberdrola e Portugal Store, a loja oficial da seleção. Liga BPI, antepenúltima jornada, Famalicão 0, Valadares 2, Marítimo 0, Sporting 7, Benfica 4, Lante Vila-Verdense 0, Damaense 3, Torriense 3, Clube Albergaria 0, Racing Power 0 e Oriense 2, Sporting Braga também 2. Começamos no Seixal, o Benfica venceu o Lante Vila-Verdense por 4-0. O primeiro gol do jogo, marcado por Lúcia Alves, não foi validado. Numa primeira fase ainda festejou, a internacional portuguesa, mas depois o gol viria a ser anulado. Mas não demorou muito, até o Benfica marcar o primeiro da partida por Kika Nazaré. Está o lance. Toca ali o peito de Lays Araújo e depois Kika Nazaré no sítio certo a abrir o marcador. Minuto 41, 2-0. Kika Nazaré a fazer o bicho na partida. Ainda foi travada em falta, mas não caiu, ou pelo menos a queda não o impediu de marcar. Acabou por cair, mas marcou também o 2-0. A Naceis aos 64 fez o terceiro. A segunda parte é dedicada aos golos das centrais. A equipa do Lange de Vila-Verdense ainda esboçou uma reação no segundo tempo. Chegou mesmo a marcar, mas o golo viria também a ser anulado. Cá está, por fora de jogo. De Ui Nhu, jogadora do Vietnã. Ainda marcou, mas este golo não contou. O Benfica também ameaçou o quarto golo. Mais uma vez, lance anulado pela equipa de arbitragem. Teve muito trabalho neste momento do jogo, mas o quarto golo acabaria mesmo por surgir. E desta vez contou mesmo Karol Costa a fazer o 4-0 final. Kika Nazaré marcou os dois primeiros golos da equipa do Benfica e foi eleita MVP do encontro. O Sporting não desarma na perseguição à equipa do Benfica. Vitória por 7-0 no difícil terreno do Marítimo. Jacinta, Gala, ao minuto 5, abre o marcador. Para a equipa de Mariana Cabral, 1-0. O segundo golo da partida foi marcado por Fátima Dutra, ao minuto 40. Já está, jogadora do Sporting a arrematar de pé esquerdo para o segundo golo da partida. Ponto a final de primeiro tempo. Muito interessante para o Sporting porque resolveu a partida. Olivia Smith aos 44 fez 3-0. E depois, no segundo tempo, Olivia Smith voltou a marcar logo a abrir a etapa complementar. Grande passe e a jogadora canadiana a bizarro 4-0 para o Sporting. O quinto golo não demorou a chegar de penalti. A equipa leonina marcou mais uma vez. Nesta falta sobre a Fátima Dutra, o golo é de Joana Martins, ao minuto 56. Sem hipótese para a guarda-redes, Bárbara Santos. Mais dois golos, ainda a fechar a partida. Internacional portuguesa Diana Silva, no sítio certo, empurrou para o sexto do Sporting. Com cruzamento, mais um, de Fátima Dutra. Último golo da partida, de Maiara, ao minuto 80. Remate de muito longe. A bola a entrar na fundo da baliza do Marítimo. 7-0 foi o resultado final. Grande vitória do Sporting. Fátima Dutra marcou, sofreu um penalti, assistiu uma exibição em cheio. A jogadora do Sporting, 7-0, e foi eleita a MVP desta partida. O Valadares venceu em Fomalicão por 2-0. Triunfo construído com um golo aos 6 minutos de Izzy Glennon. Jogadora norte-americana a marcar muito cedo na partida. O primeiro remate é de Megan Suv. E depois Glennon a fazer o primeiro. Aos 69 minutos, o Fomalicão empata o jogo. Mas o golo foi anulado. Cá está. Remate final. Mas o golo não contou para a equipa do Fomalicão. Ainda marcou novamente o Valadares por Shelby Haig ao minuto 90. Dois golos norte-americanos nesta partida. Um golo a abrir, outro a fechar. 2-0 para o Valadares. Izzy Glennon foi eleita a melhor jogadora em campo nesta partida. No triunfo da equipa de Gaia que está no 6º lugar do campeonato. Época muito positiva da formação do Valadares. Grande jogo entre Damaense e Torriense. Terminou com um empate a 3. Primeiro golo. Pontapé espetacular de Lidiana Antunes. Ao minuto 37. Cá está. Roubo de bola. E depois Lidiana Antunes. Encher ali o pé direito. Ia fazer 1-0 para a equipa do Damaense. Damaense. Respondeu o Torriense. Pouco depois. No minuto 41. Por Rafa Sudré. A sustença de Daniuszka. E o golo de Rafa Sudré. A bater Melissa Dagená. 1-1 no marcador. E a fechar a primeira parte ainda vai surgir o segundo. Novamente Rafa Sudré. O passo é muito bom para as costas da defensiva do Damaense. E Rafa Sudré com o chapéu com as medidas certinhas a fazer o segundo golo. E a reviravolta no marcador para a equipa de Torres Vedras. No segundo tempo. Eli Walker aos 56. Fez 3-1 para o Torriense. Não chegou a guarda-redes canadiena do Damaense. Melissa Dagená. 3-1. Mas a formação da Damaia. Conseguiu reagir na parte final do jogo. Aos 88. Jewel Ballant fez o 2-3. Golo também muito bem conseguido por Ballant. E na parte final do encontro. Penalty. Favorecer a equipa do Damaense. Penalty que Ana Assucena se encarregou de transformar em gol. Sem qualquer hipótese. Para a guarda-redes do Torriense. Maquena Gottschalk. 3-3. Grande jogo. No campo do Damaense. Rafa Sudré. Foi eleita a mulher do jogo desta partida. Oriense e Sporting Braga empataram a 2. Equipa da casa. Criar muitas dificuldades ao Sporting Braga. Adiantou-se no marcador por Tiffany Eliadis. Chegadora australiana a fazer o primeiro golo da partida. Grande golo de Tiffany Eliadis. Chegadora de 28 anos. A marcar 1-0 ao minuto 12 no campo da Caridade em Orém. Mas o Sporting Braga pela inevitável Dolores Silva vai fazer o 1-1. A capitã do Sporting Braga a dizer presente mais uma vez. Remate de pé direito. Grande golo de Dolores Silva. 1-1 no marcador. Na segunda parte Caroline Kerrer fez o segundo da equipa do Sporting Braga. Mais um pontapé de muito longe de Caroline Kerrer. Grande golo. Já está. Remate de pé direito. Sem hipótese para Ana Rita Oliveira. Mas o Atlético Oriense não se rendeu. E foi premiado com o golo do empate. Ao minuto 80 com Jéssica Pastilha. De pé esquerdo. A fazer o 2-2 no marcador. A jogadora encontrava-se a posição legal. Esta é a validação do golo por parte da árbitra Cátia Duarte. 2-2 foi o resultado final. Jéssica Pastilha foi eleita a MVP desta partida. Fechamos com o encontro que acabou por não ter golos. O único desta jornada. 0-0 entre Clube Albergaria e Racing Power. Sara Lemos atirou aqui ao lado da baliza de Biina. Equipa do Racing Power que tentou de pontapé livre também criar algum perigo. Não conseguiu. Foi um jogo com poucas oportunidades. Muito equilibrado. Evie Pereira foi eleita a mulher do jogo desta partida. Conferimos a classificação. Benfica 50 pontos. Sporting 48. Racing Power 37. Sporting Braga 36. Damaense 34. O Valadares é 6º. Tem 33 pontos. Depois na segunda parte da classificação. Marítimo 31. Torriense 26. Clube Albergaria 16. Famalicão 13. Oriense 10. e Lanque Vila-Verdense 6 pontos. Na próxima jornada vamos ter a penúltima ronda. Jornada 21. Ainda com muito por decidir. Clube Albergaria Torriense. Sporting Braga Damaense. Lanque Vila-Verdense Marítimo. Valadares Benfica. Racing Power Famalicão. e Oriense Sporting. Esta transmissão foi patrocinada por BPI Grupo CaixaBank. Valala Grupo Imobiliário. Continente. Visa. Euronics. Nike. Iberdrola. E Portugal Store. A loja oficial da seleção.